Com muita alegria hoje recebemos essa equipe maravilhosa que veio do Hospital do Câncer de Cuiabá, uma parceria para atender o município de Alto Garças, aqui a nossa demanda que estava reprimida lá na Secretaria de Saúde. E é uma equipe com uma estrutura maravilhosa, porque vem, faz a consulta com o médico, faz o exame e já sai com o resultado em mãos. E é importante a gente destacar justamente isso, né, vice-prefeita? Esse trabalho, essa busca, trazendo o hospital até os municípios, assim evita custos para o Poder Executivo. Sim, com certeza, né, assim, é a comodidade, né, hoje passaram-se aí mais de 300 pessoas por aqui, então já evita esse custo, esse desgaste de ir até outro município, aqui nós, Rondonópolis, até Cuiabá, né, para fazer consulta, depois volta para fazer exame, depois volta para pegar o resultado, então a comodidade de se resolver tudo num dia, né, numa manhã ou numa tarde, já sai com o resultado em mãos. A prevenção, né, nós tivemos alguns casos já graves e positivos aqui, já diagnosticados e já foram encaminhados, né, uns até com urgência. Então isso é saúde, né, saúde pública, é a nossa cidade, é mostrar que nós como gestão, o prefeito, eu como vice-prefeito, secretário de saúde e toda a equipe da Secretaria de Saúde nos preocupamos aqui com a nossa cidade, com a nossa população. Sem contar que esta vinda é de custo zero para o município. Sim, sim, eles não, o único custo que nós temos é de alimentação e hospedagem para a equipe que vem, né, são 15 pessoas e então praticamente é custo zero, né, porque só a gente sabe um exame, uma consulta, né, o custo, o valor que é. Então é de muita importância aqui para o município de Alto Garças receber essa equipe na data de hoje. E claro, vice-prefeita, investimento na saúde, que também é uma das prioridades dessa gestão. Com certeza, né, nós sempre priorizamos isso. Hoje a nossa Secretaria de Saúde, estamos com vários especialistas vindo atender aqui em Alto Garças, fazendo, né, colonoscopia, endoscopia aqui no município também. Então é a preocupação mesmo com a população de Alto Garças, com a saúde da nossa população. E a população que se tinha algum sintoma, mesmo que seja prévio, né, busque as unidades de saúde que tem esse trabalho de prevenção. Com certeza, a gente pede, né, toda, estamos aí agora com quatro, quatro PSFs na nossa cidade, então a equipe está lá para receber. Hoje os PSFs também fazendo todo o atendimento, os primeiros atendimentos ali, não só de rotina, mas alguma emergência, né, eles podem estar procurando, a equipe está lá. Hoje já tem medicações que são fornecidas no PSF, pode ser tomadas no PSF, não precisando usar apenas o pronto atendimento. Claro, o pronto atendimento está ali para atender também, mas a gente tem a equipe do PSF também. E é importante, porque o médico, né, é conhecer a sua região, conhecer a sua população, e aí cada um tem um histórico, né, e isso é muito importante. A gente se preocupa, sim, com isso, estamos sempre apoiando e dando esse suporte para toda a equipe. A gente se preocupa, sim, com isso, né, e aí, 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 e aí,